Atenção, atenção mulheres, o cara do momento tá aí, tá? DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? É que elas vêm de longe, pra se envolver com o bonde O sonho de todas novinhas é amorinho no sobrenome Então respeita o homem, então respeita o homem De cada cinco aqui na Leste, quatro, o Paulinho come Então respeita o homem, então respeita o homem De cada cinco aqui na Leste, quatro, o Paulinho come Conhecido de ponta a ponta como o famoso rei delas Vai DJ Paulinho, maceta, maceta, elas vai DJ Paulinho Mas maceta, maceta, elas vai DJ Paulinho Mas maceta, maceta, elas vai DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? É que elas vêm de longe, pra se envolver com o bonde O sonho de todas novinhas é amorinho no sobrenome Então respeita o homem, então respeita o homem De cada cinco aqui na Leste, quatro, o Paulinho come Então respeita o homem, então respeita o homem De cada cinco aqui na Leste, quatro, o Paulinho come Conhecido de ponta a ponta como o famoso rei delas Vai DJ Paulinho, maceta, maceta, elas vai DJ Paulinho Maceta, maceta, elas vai DJ Paulinho Mas maceta, maceta, elas vai DJ Paulinho gösteram, elas vai DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Sic steca do Sic steca do Sic steca do Sic steca do 成itos